Temos muitos carnavais onde ninguém acreditava na nossa garra. Então, hoje é brasileiro. Eu quero todo mundo com a transição. E vamos nessa. Vamos partir pra cima deles. Vamos pra frente, comunidade. Eu quero todo mundo comigo. Atenção camarote aqui ó. Em frente aqui ó. Atenção camarote. Desligar o som do camarote. Um minuto, não deixa ele desligar o som do camarote. Uma mulher aqui. Bateria manda aler com gentileza. Camarote do porto com gentileza. O presidente Edson Neto está solicitando. Se não é da escola de samba. Vamos que vamos. Atenção camarote do porto. Coração no pé e na garganta gente. Por favor, desligar, parar com a madrugada. Eu não aceito menos do título. Só isso. Mas vamos ver.